Olá galera, tudo bem? Estou agora aqui em meio a essa paisagem maravilhosa, muito bonita. É um lugarzinho aqui perto de onde eu moro, conhecido como a Sud da Baixa. Estou passando aqui para desejar um feliz ano novo para todos vocês que me seguem nas minhas redes sociais, para vocês que me seguem no meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Afinal, em todas as minhas redes sociais, um próspero ano novo, muita saúde, muita paz, muita conquista, muitas realizações, sucesso para cada um de vocês, porque estamos vivendo em um mundo onde estamos passando por um mal terrível, onde muitas pessoas queriam estar desejando um feliz ano novo para os seus amigos, para a sua família em geral. Mas muitos perderam a vida por causa desse mal que está no mundo. Mas que possamos iniciar um novo ano de 2021, com o pé direito na frente, a fé em Deus, que tudo vai dar certo, que tudo é de vir logo uma cura para banir esse mal que ainda está matando muita gente. Feliz ano novo para todos vocês, muita paz, saúde. E afinal, celebrem essa virada de ano em família. Procurem estar em casa com a família. Em vez de soltar foguetes e ir para as festas comemorar, fique em casa, ore, se ajoelhe e agradeça pela sua vida, pela sua saúde. E faça silêncio, pelo menos um minuto de silêncio, orando por aqueles que se foram e não estão mais aqui conosco. Valeu, um feliz ano novo, Giovanni Rodrigues TV Humor e toda a minha equipe da entretenimento digital, áudios, imagens e vídeos do Piauí para o Mundo. Meu parceiro locutor diferente Antônio Eliseu e Neto Nascimento, do canal Sertão Está No Ar. Tamo junto, valeu, até o ano que vem, com muita saúde e fé em Deus. Valeu!